Meu nome é Niasson Barbosa, nós somos produtores de café aqui em Brajetuba, região das montanhas do Espírito Santo. Queremos frisar a importância desse trabalho que a CNA faz sobre levantamento de custos, porque um levantamento de custos com metodologia aplicada adequadamente à realidade da propriedade e dos planos da família vai dar um norte para o produtor não errar nas suas decisões de investimentos e projeções futuras. Nessa safra 2024, que já se iniciou aqui na nossa região, a dificuldade com a mão de obra em função de estar numa região montanhosa, isso já é algo consolidado, é uma realidade que não muda. E além dessas dificuldades, nós vamos ter, com uma dificuldade a mais esse ano, em função das floradas de uniforme que nós tivemos, uma colheita bastante irregular e com rendimento de medida muito alto. Estamos gastando média de oito medidas para se fazer uma saca pronta.